Zezinho, o garoto do forró Cheguei com meu baileiro na mão Traiado e cheirosão Eita não que é problema Comprei, é de boi e o uísque vão Mandei localização Que é pra as mulheres colar no esquema Hoje é sexta-feira É só segunda-feira que eu vou parar Chama no piseiro Que a fivela de ouro hoje vai brilhar Chama no piseiro Que minha bota vinte é conto e me rei Faz poeira levantar Chama no piseiro Que a fivela de ouro hoje vai brilhar Chama no piseiro Que minha bota vinte é conto e me rei Faz poeira levantar Cheguei com meu baileiro na mão Traiado e cheirosão Eita não que é problema Comprei, é de boi e o uísque vão Mandei localização Que é pra as mulheres colar no esquema Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Chama no piseiro Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você O amor nos dá direito De amar e de sofrer Quando a gente ama alguém Não consegue esconder Só vivi na solidão Vivendo a vida sem pensar A procura de outro amor Mas tentando te encontrar Só vivi na solidão Vivendo a vida sem pensar A procura de outro amor Mas tentando te encontrar Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você Coração apaixonado Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você O amor nos dá direito De amar e de sofrer Quando a gente Quando a gente Quando a gente ama Só vai te descompassar Só vai te descompassar Sentindo falta de você Coração apaixonado Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você Coração apaixonado Coração apaixonado Se a galera vai dançar É bola bola Quero ver você dançar Com a mão na cinturinha Vai botando Pra quebrar É bola bola Quero ver você mexer Com a mão na cinturinha A manjerada Vai mexer Alô Romei Estúdio RTF Produções Travando tudo aí Viva! Alô galera Tô chegando aqui de novo Com a onda do momento E balança o corpo Chegando no forró Tô botando pra quebrar É cada diferente A galera vai dançar Alô galera Tô chegando aqui de novo Com a onda do momento E balança o corpo Chegando no forró Tô botando pra quebrar É cada diferente A galera vai dançar É bola bola Quero ver você dançar Com a mão na cinturinha Vai botando Pra quebrar É bola bola Quero ver você mexer Com a mão na cinturinha A manjerada Vai mexer É bola bola Quero ver você dançar Com a mão na cinturinha Vai botando Pra quebrar É bola bola Quero ver você mexer Com a mão na cintura e a mulherada vai mexer Zezinho, o garoto do forró Alô, Ramon, décadas, aquele abraço, hein? Sem bora da sua forró Na cavalgada montada, no meu cavalo Todo mundo se aproxima, já começa a me olhar O meu cavalo, ele é domado Ele é bicho bruto, tá na terra, não só forró Seu paredão tá tocando ali do lado Ele não fica perto, faz poeira levantar A mulherada não resiste, o seu pisar Fica fazendo fila pra no meu cavalo andar Vem mulherada, vem montar no meu cavalo Vem mulherada, vem montar no meu cavalo Vem mulherada, vem montar no meu cavalo Pegada é de segura, sai da pedra, só forró Vem mulherada, vem montar no meu cavalo Vem mulherada, vem montar no meu cavalo Vem mulherada, vem montar no meu cavalo Pegada é de segura, sai da pedra, só forró Na cavalgada montado no meu cavalo Todo mundo se aproxima e já começa a me olhar O meu cavalo, ele é do mar Ele é bicho bruto, tá na terra dançando porró De um paredão, tá faltando ali do lado Ele não fica quieto, mas tu irá levantar A mulherada não resiste o seu pisar E tá fazendo fila pra no meu cavalo andar Tem mulherada, vem montar no meu cavalo Tem mulherada, vem montar no meu cavalo Tem mulherada, vem montar no meu cavalo Pegada, desce, segura, só na terra dança porró Tem mulherada, vem montar no meu cavalo Tem mulherada, vem montar no meu cavalo Tem mulherada, vem montar no meu cavalo Pegada, desce, segura, só na terra dança porró Zezinho, o garoto do forró Zezinho, o garoto do forró no volume 3 Bora Ronei, estúdio RBF Produções Gravando tudo aí, simbora Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que pinda E ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver meus olhos E tão dulces Quando o ônibus sumir na estrada Lágrimas vão rolar Desses olhos meus E olhando a paisagem E vai pensando Gotinhas molhando O rostinho seu Quando o ônibus Sumir na estrada Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Esses olhos meus E olhando a paisagem E vai pensando E vai pensando Gotinhas molhando O rostinho seu Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Por uma coisinha linda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que pinda E ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver meus olhos E tão dulces Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Desses olhos meus E olhando a paisagem E vai pensando E vai pensando Gotinhas molhando O rostinho seu Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Desses olhos meus E olhando a paisagem E vai pensando Gostinhas molhando O rostinho seu Zézinho, o garoto do forró Zézinho, o garoto do forró Zézinho, o garoto do forró No volume 3 Gravando diretamente do estúdio RBRB Produções Roneio, o boyzinho do forró Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Rodei na cama Rodei na cama a noite inteira Com saudade de você Rodei na cama a noite inteira Rodei na cama a noite inteira Numa depreda nada Rodei na cama a noite inteira Rodei na cama a noite inteira Rodei na cama a noite inteira Alô, Denício, bora dançar forró Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Rolei na cama a noite inteira Com saudade de você Numa deprê danada Esperando você chegar Fechei a minha porta aberta, amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Zezinho, o garoto do forró Bora, bora dançar forró Um abraço aí pra toda galera que curte o trabalho do Zezinho, o garoto do forró O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá bisbilhotando Você não dá as cara Você deu pausa e eu pedi a ver Eu te respeito mas eu faço um mês Que a casa tá sem grata Guarda que barra você me fez passar Pro meu forró a que que eu vou falar Que a gente já tinha data marcada O que que eu vou falar pra minha mãe Que que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe Que que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá bisbilhotando Você não dá as cara Você deu pausa e eu pedi a ver Eu te respeito mas eu faço um mês Que a casa tá sem graça Guarda que barra você me fez passar Pro meu forró a que que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que que eu vou falar pra minha mãe Que que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe Que que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais Zezinho ou garoto do forró Todo dia ele sai Em volta de madrugada Cantando a mulher dos outros E deixava ele em casa A drogada ele chegou Caindo o embriagado Quando procurou mulher Ladrão já tinha levado Então o porno chorou Todo porno bebe e chora E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora Então o porno chorou Todo porno bebe e chora E só fala de matar E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora Ela escreveu pra ele E mandou lhe dizer Não esquece seu amor E não sente mais prazer E o homem que te levou Vem tratar como mulher Vem dar beijos e abraços Na hora que ela quer Então o porno chorou Todo porno bebe e chora E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora Então o porno chorou Todo porno bebe e chora E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora E bora, bora dançar Forró Ao vivo Zézinho, garoto do forró Bola um e três Embora RBF, estúdio Roteio, vozinho do forró Todo dia ele sai Em vontade de madrugada Cantando a mulher dos outros E deixando ele em casa Madrugada A drogada ele chegou Cadê do embriagado Quando procurou mulher Ladrão já tinha levado Então o porno chorou Todo porno bebe e chora E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora Então o porno chorou Todo porno bebe e chora E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora Ela escreveu pra ele Ela escreveu pra ele E mandou ele dizer Lá esquece seu amor E não sente mais prazer E o homem que te levou Leita até como mulher Leita beijos e abraços Na hora que ela quer Então o porno chorou Todo porno bebe e chora E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora Então o porno chorou Todo porno bebe e chora E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora Zezinho, o garoto do forró Bora dançar forró Alô, Gilberto e Gilmar Tamo junto E essa autoria do Zezinho, o garoto do forró Tô sozinho no meu quarto Sem você aqui A cama está vazia A cama está vazia Eu não sei pra onde ir Com você no pensamento Não consigo Não consigo dormir Fico olhando pra parede Não consigo dormir Fico olhando pra parede Um quadro a foto sua Desde frente pro espelho Você se arrumando toda nua Seu travesseiro do meu lado O seu perfume está no ar Fico sozinho no meu quarto Esperando você chegar Madrugada fria E eu ainda não dormi Tô sozinho no meu quarto Sem você aqui Sem você aqui A cama está vazia Eu não sei pra onde ir Com você no pensamento Não consigo dormir Madrugada fria E eu ainda não dormi Tô sozinho no meu quarto Tô sozinho no meu quarto Sem você aqui Sem você aqui A cama está vazia Eu não sei pra onde ir Com você no pensamento Não consigo dormir Madrugada fria E eu ainda não dormi Tô sozinho no meu quarto Tô sozinho no meu quarto Tô sozinho no meu quarto Sem você aqui Sem você aqui A cama está vazia Sem você aqui Eu não sei pra onde ir Com você no pensamento Sem você aqui A cama está vazia Eu ainda não dormi, tô sozinho no meu quarto Sem você aqui, a cama está vazia Eu não sei pra onde ir, com você no pensamento Não consigo dormir, fico olhando pra parede Um quadro, a foto sua, você de frente pro espelho Se arrumando toda nua, seu travesseiro do meu lado O seu perfume está no ar, tô sozinho no meu quarto Esperando você chegar, madrugada fria E eu ainda não dormi, tô sozinho no meu quarto Sem você aqui, a cama está vazia Eu não sei pra onde ir, com você no pensamento Não consigo dormir, madrugada fria Eu ainda não dormi, tô sozinho no meu quarto Sem você aqui, a cama está vazia Eu não sei pra onde ir, com você no pensamento Não consigo dormir Eu não sei pra onde ir, com você no pensamento Zezinho, o garoto do forró Faixão recaída, tá me deixando assim Vida sem sentido, descaído, porque você faz assim Coitado de mim, coitado de mim Eu tô me lascando todo dia na cachaça Até os amigos já estão virando a cara pra mim A minha vida é um filme que chegou ao fim O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te quero E bora dança forró Paixão recaída, tá me deixando assim Vida sem sentido, descaído, porque você faz assim Coitado de mim Eu tô me lascando todo dia na cachaça Até os amigos já estão virando a cara pra mim A minha vida é um filme que chegou ao fim Por que você me vira a cabeça? Por que você me tira do sério? O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te quero Por que você me vira a cabeça? Por que você me tira do sério? O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te quero Zézinho ou garoto do forró Alô, Gilberto Gilmar, bora dançar forró Alô, Reginaldo, simbora dançar forró Você lembra daquela menina que sentava na beira da esquina? Pois é, ela apareceu Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela Me amarro no jeitinho dela Pois é, o coração tremeu Eu só não esperava que você já me amava Se quer nenhum motivo deu Mas eu acreditava no poder das palavras E seu, seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me beija, me abraça, me excita Que eu, eu sou todinho seu Deitar no meu colo, menina Deitar no meu colo, menina E olha as trela em cima Pois é, o coração tremeu Vem cá, menina bonita Me beija, me abraça, me excita Que eu, eu sou todinho seu Deitar no meu colo, menina Deitar no meu colo, menina E olha as trela em cima Pois é, o coração tremeu E pra cantar comigo Vou chamar meu parceiro Ronei O boyzinho no forró Chega mais, Ronei Deixa comigo, Zezinho, garoto Forró, macho, velho Tamo junto Ô, cachaça, velho Que dança, que dança Negócio, bom Cê lembra daquela menina Que te sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Cê lembra daquela menina Que te sentava na beira da esquina Pois é, meu coração tremeu E ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você ainda me amava Sequer, nenhum motivo deu Mas eu acreditava no poder das palavras Que teu, o teu amor é meu Vem cá, menina bonita E minha abraça, meu beijo e me aceita E eu, eu sou todo teu Vem cá, meu povo menina E o meu coração tremeu E o meu coração tremeu E o meu coração tremeu E valeu, Zézinho, garoto do forró Tamo junto, mas eu é sucesso Valeu O meu coração tremeu O meu coração tremeu O meu coração tremeu O garoto do forró Eu me criei no campo Lá no interior Não troco meu cavalo Num carro de valor A cavalgada é a melhor Coisa que tá tendo O paredão batendo E o couro tá comendo Alcí a minha boca E eu vou dançar porró Colado na morena Eu passo o chão Levanta por Essa peste é a melhor Testa no interior Eu faço o chão Levanta por Testa no interior Tá me enlou É tá no interior, não faz o chão, levanta a pão Eu me criei no campo, lá no interior Não troco meu cavalo num carro de valor A cavalgada é a melhor, coisa que dá tempo O paredão batendo e o couro tá comendo Calcei a minha bota e vou dançar porró Colado na morena, eu passo o chão, levanta a pão Calcei a minha bota e vou dançar porró Colado na morena, eu passo o chão, levanta a pão Essa festa é a melhor, essa festa é a melhor Já está no interior, não faz o chão, levanta a pão Já está no interior, não faz o chão, levanta a pão Zezinho, o garoto do forró E bora dançar forró, essa é a música de composição do Ronei O boizinho do forró Tamo junto Ronei Hoje eu vou sair, pra te procurar Eu conversei com as estrelas, pra te encontrar A noite já se foi, o sol já vai raiar Mas cadê você? Eu já cansei de esperar Amor, cadê você? Amor, amo você Amor, cadê você? Amor, amo você Tem pra cantar comigo meu parceiro Ronei O boizinho do forró Chega mais Ronei Deixa comigo Zezinho, o garoto do forró Machué Bora dançar forró O negócio é o forró É marretão do túmulo Hoje eu vou sair, pra te procurar Já conversei com as estrelas, pra te encontrar A noite já se foi, o sol já vai raiar Mas cadê você? Eu já cansei de esperar Amor, cadê você? Amor, amo você Amor, cadê você? Amor, amo você Meu amor Valeu Zezinho, o alvo do forró Sucesso pra joelha e tamo junto O negócio é o bom Zezinho, o garoto do forró Bora dançar forró com Zezinho, o garoto do forró No volume 3 Embora Nega Tu só me procura quando tá com desejo Fica moradinho quando beijar meu beijo Fica alucinado quando eu te deixo nua E quando chega em casa abraça seu marido Me fala bem baixinho no seu ouvir Amor, essa nega é toda sua Mentirosa Assume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu E se amarra na pegada no galante é tu Comigo é só prazer Mentirosa Assume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Te amarra na pegada no galante é tu Comigo é só prazer Não existe amor Nega Tu só me procura quando tá com desejo Fica moradinho quando beijar meu beijo Fica alucinado quando eu te deixo nua E quando chega em casa E se amarra na pegada no galante é tu E quando vai pra cama seu desejo é eu E se amarra na pegada no galante é tu Comigo é só prazer não existe amor Tchau Música E se amarra na pegada no galante é tu E quando vai pra cama seu desejo é eu Gravando seu volume 3, ao vivo no estúdio RBF Produções, Ronei o boyzinho do forró Simbora galera dança forró, agradecer a todos que curte o trabalho do Zezinho, garoto do forró Zezinho, o garoto do forró Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se você agarrar com véi, garanto não passa nada Eu te monto no cavalo que hoje vai ser pressão Bora tomar Andréia dentro do meu caminhão Eu te monto no cavalo que hoje vai ser pressão Bora beber Andréia dentro do meu caminhão Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai secada Enfinando o rabetão, desse jeito vai secada Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se você agarrar com véi, garanto não passa nada Eu te monto no cavalo que hoje vai ser pressão Bora beber Andréia dentro do meu caminhão Eu te monto no cavalo que hoje vai ser pressão Bora beber Andréia dentro do meu caminhão Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai secada Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai secada Enfinando o rabetão, desse jeito vai secada Ela ficou chapada, ela ficou chapada Finando o rabetão, desse jeito vai se acabar Zezinho, o garoto do forró Alô meu parceiro, Cássio Neves Engaraço aí, essa é a música de autoria do Cássio Neves Bora dançar forró Quando eu toco meu forró, ninguém fica barato E a galera dança só no sorinhar Hoje eu quero ver, quero ver você dançar Vou chegando no forró, tô botando pra quebrar E vai descendo, vai, vai descendo até o chão Com um dedo na boquinha, balançando o corpôzão E vai descendo, vai, vai descendo até o chão Com um dedo na boquinha, balançando o corpôzão Desce menina, desce safadinha Desce menina, mexendo a bundinha Desce loirinha, desce moreninha Desce menina, desce safadinha Desce menina, desce safadinha Desce menina, mexendo a bundinha Desce loirinha, desce moreninha Desce menina, desce safadinha Quando eu toco meu forró, ninguém fica barato E a galera dança só no sorinhar Hoje eu quero ver, quero ver você dançar Vou chegando no forró, tô botando pra quebrar E vai descendo, vai, vai descendo até o chão Com um dedo na boquinha, balançando o corpôzão E vai descendo, vai, vai descendo até o chão Com um dedo na boquinha, balançando o corpôzão Desce menina, desce safadinha Desce menina, mexendo a bundinha Desce loirinha, desce moreninha Desce menina, desce safadinha Desce menina, desce safadinha Desce menina, mexendo a bundinha Desce loirinha, desce moreninha Desce menina, desce safadinha Zezinho, o garoto do forró Sim, bora dançar forró, alô, Carlos Viana Bora dançar forró, alô, Fabiano, bora Como eu de costume saí do trabalho Pra tomar uma gelada no bar da judir Chegando lá eu avestei alguns parceiros Famosos pés de cana, secadores de alambi Minha mãe lê ligou, eu te liguei Ela retornou, ninguém ignorei Mas eu caí das pernas quando eu avistei Minha mulher descobriu o endereço da zona E foi pau, foi lona Saí machucada, voou as amigas pra todo lado Minha mulher descobriu o endereço da zona E foi pau, foi lona Saí machucada, voou as amigas pra todo lado Como eu de costume saí do trabalho Pra tomar uma gelada no bar da judir Chegando lá eu avestei alguns parceiros Famosos pés de cana, secadores de alambi Minha mãe lê ligou, eu te liguei Ela retornou, ninguém ignorei Mas eu caí das pernas quando eu avistei Minha mulher descobriu o endereço da zona E foi pau, foi lona Saí machucada, voou as amigas pra todo lado Minha mulher descobriu o endereço da zona E foi pau, foi lona Saí machucada, voou as amigas pra todo lado Zézinho, o garoto do forró Agora é diferente Você não me quer mais E nada que eu passava te fazer voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo E bora, bora dançar porrotas E um garoto do forró no volume 3 Mandar um abraço pra toda a galera que curta Trabalho do garoto do forró, se vai! Agora é diferente, você não me quer mais E nada que eu passava te fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri